E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é te impressionar E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Só eu que posso me bancar De nove nós tamo a milhão No baile chamando atenção E a Zegalgada me odeia Nós é ponte de sereia, desejo do Zilão E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é te impressionar E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Só eu que posso me bancar E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é te impressionar E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Só eu que posso me bancar Alô, Dieguinho É nóis que tá É o Dieguinho E me fez Aí, Dieguinho, vem Então pega a visão E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é te impressionar E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Só eu que posso me bancar De nove nós tamo a milhão No baile chamando atenção E a Zé Galcada me odeia Nós é ponte de sereia, desejo do Zilão E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é te impressionar E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Só eu que posso me bancar E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é te impressionar E nós desenrola nas palavras Não levanta por pra casa Só eu que posso me bancar Esse é o Coringa do Fluxo, segura e respeita Alô, Dieguinho É nóis que tá É o Dieguinho É Tifregui É Ih ehinge ilve Eu pego a ver ska Po Po Acompanha veinho Transcrição e Legendas Pedro Negri